Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um episódio da nossa série de Stranger Deep Já estamos no terceiro episódio da série e no vídeo de hoje pessoal nós vamos juntos construir uma lança Para a gente estar podendo tocar as lanças nos peixes, para estar comendo peixe e até mesmo matando tubarões com ela Então uma lança vai ser de muito bom uso para nós E além disso vamos construir também um melhoramento, na verdade a gente vai melhorar, vamos construir Então a nossa Campfire, a nossa fogueirinha Então vamos começar primeiro melhorando a Campfire, que eu acho que é um pouco mais rápido, beleza? Eu estou aqui com aquela mesma listinha do último vídeo, apenas acrescentei a receita da Campfire para estar melhorando Então bora lá, para fazer o melhoramento nela a gente precisa de uma corda e de três sticks Então vamos para o trabalho aqui, quantos sticks que a gente tem aqui? Temos só um, a gente gastou bastante stick hein Vamos dar um rolê aqui porque no último vídeo eu tinha visto que tinha uns sticks perdidos no chão Ah, mas aqui tem ainda, ó, no nosso primeiro vídeo, tem uma log aqui ainda do primeiro vídeo, cara Então vamos quebrar essa log aqui e transformar ela em stick Vamos lá, força machado, isso aí pô Esse machadinho dura muito, velho Esse machadinho vale muito a pena craftar Bom, já estamos então aí com mais sticks até do que a gente precisa né, do que a gente precisava E corda a gente tem sobrando, ainda bem Então vamos carregar aqui a cordinha para perto da Campfire Só vamos clicar para não tocar dentro, senão acho que queima né Tem que ter cuidado Três sticks e um Campfire, tá, tá tudo certinho aqui então Vamos clicar agora e ó, Fire Pitch Olha que coisa bonita, ó He he Agora vale a gente botar nossos alimentos aqui no meio, ó Nessa cordinha que tem aqui no meio Não sei se dá para ver direito essa corda, mas tem uma cordinha aqui no meio, pessoal Aí a gente amarra ali nossos alimentos e cozinha muito mais facilmente Aí não tem que tocar de ar de cima do fogo né E tem nossa cama também, ó, a gente pode estar dormindo Vamos ver as necessidades Eu consegui suprir boa parte delas no vídeo anterior né Para quem não quer perder nenhum episódio da série, pessoal Tem um... uma letra aí, tá Tipo de uma interrogação que aparece no canto superior direito dos vídeos de Stranding Deep Clicando ali vai abrir todos os episódios que a gente já gravou, tá Aí vocês podem, sempre nos vídeos de Stranding Deep Que vocês assistirem, clicar lá em cima Que vai estar sempre os vídeos da série lá Beleza? Dezinho se não perde nenhum vídeo, patriarcas Fica a dica então Porque vale bastante a pena Agora vamos construir aí nossa Spear Nossa foice Só que antes a gente vê se eu posso dormir Porque eu creio não dormiu ainda Ó, podia dormir, véi Isso aí Vamos descansar um pouco né Porque o cara merece um descanso, coitado Agora que horas são? Seis da manhã Ó, o cara dormiu bastante Agora deve estar bem mais disposto Para fazer as coisas Então vamos construir uma Spearzinha aí juntos Precisa de uma corda Dois sticks E um Rock Showered Que vergonha né Eu fiquei batendo a minha cabeça lá Para aprender o que era um Rock Showered Tá louco E eu achando que tinha que bater no Naquelas pedras imensas É que eu li no tutorial o pessoal que tinha que fazer isso Mas acho que era um tutorial mais para troll assim, tá ligado? Não sei se era troll mesmo Porque a cama A melhoria As duas melhorias que eu fiz ali na fogueira Eu vi naquele tutorial Então Não sei se vocês colocaram esse negócio de isolação mesmo Essa terceira Coisa aí que eu fiz né A da Rock Showered Só que tinha que bater na Onde tinha bastante pedra junto assim Eles diziam que tipo Em todas as ilhas tem isso E daí tem que bater para Com o machado para cair o Rock Showered Mas não foi isso que aconteceu Mas não tem problema A gente já descobriu o que tinha que fazer né Agora o negócio é seguir em frente Bom, eu estou aqui com o negócio que a gente precisa Falta só do Rock Showered Que a gente consegue ir quebrando a pedra E que eu quase quebrei a cabeça Para né Depois me ligar Que era dessa forma que a gente conseguia Que burrice Para cá tem alguma coisa? Essas pedras aí A gente já limpou tudo da ilha Mas eu nunca tinha pego no último vídeo Uma pedra a mais Aqui na ilha Onde é que eu vou achar essa pedra cara? Aqui tem um stick Aí ó Eba Vamos levar para cá então E vamos quebrar Pera aí Aí ó Rock Showered Cadê a outra? Está aqui no meio Se camuflou ali né Esperitinha Pensou que a gente não ia te usar né É claro que a gente vai te usar Depois a gente usa Está aqui já Spear Vamos tocar aqui ó Porta da nossa cama E eu acho que vamos construir A nossa casa já Porque Grande parte das coisas Que a gente precisava construir Antes de construir a casa A gente já construiu né Agora Vamos então Construir uma casinha Para nós Bora derrubar então Essa palmeira Vamos pegar bastante recursos primeiro tá Para depois Construir a casa Essa palmeira aqui está As raízes dela estão bem fortes né mano Está demorando para cair essa porra Vamos lá Vai 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 Aí Caiu Eu tinha uma pocket knife No último vídeo Eu toquei ela por aqui Ó Está aqui ó Beleza Vamos deixar ela ali então Meu machadinho Acho que daqui a pouco Já vai se entregar Aí eu vou ter que estar montando Outro machadinho né Só que eu acho que não vou montar logo em seguida Eu vou ficar usando aquela faca Aí Em último caso Eu monto o machado mesmo Pronto Agora vamos pegar aqui E ó Minha sombra ali Cadê minha sombra cara Estamos vendo um machadinho se mexer ó Mas a minha sombra Não estamos vendo Quebrar agora esse outro tronco E depois que eu fizer isso daqui Pessoal A gente vai caçar peixe junto tá Pela primeira vez então Junto com vocês Vou estar caçando peixe aí Para o nosso personagem Tinha que ter como Sei lá Fazer gelo Daí a gente poderia pegar Um negócio de isopor Que a gente encontrasse Em algum lugar né E daí montar tipo De uma geladeira Aí daria para conservar os negócios Vai ser massa Se desce fazer isso Vou postar uma dica dessas lá no No fórum da Steam Vamos ver se os caras vão responder Que uma dica massa né Isso é difícil de fazer o Como é que vai fazer o gelo né Esse que é o problema Agora que eu vi que dá para a gente Arrastar também a árvore Olha que foda Ih Toró de novo mano A gente se viu o último vídeo com o Toró Agora de novo Puta merda Vou molhar toda a minha roupa cara Vou pegar o fumo assim Não dá Não posso Não posso colocar a roupa molhada Pô Vamos lá Pronto Essa chuva é bastante barulhenta né Pessoal Eu sei que é difícil de me ouvir Quando está chovendo Mas Se eu for tentar baixar o som do jogo Não dá para baixar mais Já está no No mínimo aqui ó Ah Mas baixou Que estranho Foi só o da ESC que baixou né Não foi nem eu Eu chegar lá no menuzinho Foi só o de da ESC que já Já baixou Agora está um pouquinho mais baixo Até melhor assim eu acho Porque bah Essa chuva aí Dá uma barulheira do caceta mesmo Pronto Folha de palmeira Opa Não era isso que eu queria derrubar não Machado esperto Está se entregando já É Não quero mais ser usado Né Secretos E com isso daqui Eu não consigo montar nada de interessante ainda Só Só uma campfire Vou começar a colocar você por perto aqui O que eu posso montar Só campfire ainda Puta merda Ah Para montar a casa Agora que eu me lembrei Que eu preciso ter aquele hammer né Tem que ter o hammerzinho lá Vamos ter que achar pedra daí Vamos fazer o seguinte Vamos começar a construir uma casa Num próximo vídeo daí Agora já peguei um pouco de recurso Aí no próximo vídeo galera Eu pego mais recurso E me dedico naquele vídeo inteiro Nesse próximo vídeo inteiro daí que eu fizer Só para construir a nossa A nossa casinha Agora vamos caçar junto aqui Cadê a espírita aqui ó Olha só que foda Vamos caçar agora peixe junto Para a gente poder jantar Agora já é Ih Recém nove e pouca da manhã É que está bem escuro né Por causa da chuva Nem dá para ver onde é que tem ilha aqui E eu não tenho sinalizador eu acho Vamos ver Acho que eu não tenho sinalizador Se não eu ia deixar por aqui Para me localizar mais fácil a ilha De jeito mais fácil Ó vou ter que pegar mais stick E colocar aqui depois Para poder acender a fogueira Mas ela durou bastante hein Durou uns dois dias eu acho Essa yuka já era Então vamos lá Vamos atrás do Dos peixinhos Só vamos cuidar com os tubarão Porque os tubarão são violentos Os tubarão são violentos cara Eu não quero ver tubarão hoje Quero só ver sardinha Vamos ver Ela está bem escura aqui na água também Ó já peguei uma Agora a gente sai daqui da água com ela Olha que legal Ficou espetado ali Que bichinho Coitadinho Sardinha Olha só que legal isso aqui Espera aí Deixa eu sair da água Serving Unsurving Eu acho que tipo Ele recupera Apenas Um negocinho Ah como é que eu não notei isso antes Cara Que legal Acho que fala daí O quanto que recupera Ó A água Essa água nem tomei ainda Para vocês terem noção Estou com ela Desde o dia que eu caí do Do jatinho Aqui na ilha Eu não tomei ainda Porque estou preservando Estou com medo que acabe a água de coco E depois não tem o que fazer né Então se alguém souber Por favor Um jeito de eu seguir água Água limpa Água potável Me deixem aí nos comentários Qualquer dica que você me deixar Patriarcas Vai me ajudar bastante Então eu peço isso Do fundo do meu coração Por favor Deixem uma dica aí Porque eu quero sobreviver Bastante dias com vocês Por enquanto A gente sobreviveu dois dias Estamos no dia 3 de fevereiro O cara vai viranhar O ano inteiro aqui Na ilha eu acho Não vai nem ser só no verão Vai passar inverno e verão aqui Eita Que que é isso cara Olha só Parece um ovo gigante Ovo de dinossauro Isso aqui É o ovo do monstro do lagunés Aqui Outra sarjinha Vamos pegar Vamos pegar Eu sou bom hein Eu sou bom Ae peguei Dificuldade mesmo De pegar um peixe É que tem que ser bem Quando fica amarelinho Ae Mais um só e já eras né Parece que é um peixe na água Mas agora Me dá por conta Que é a lança É a ponta da lança Que fica na água Vai dar uns reflexos Bem loucos E eu achando Que era um baita Um peixão Aqui ao meu redor Vem cá Sardinhazinha Ae Pronto Pegamos peixinho bom Aqui já Uma quantidade boa De peixes Vamos ter o que jantar Eita Vamos ter o que almoçar né Porque o cara Tá quase morrendo de fome Coitado Puta que pariu Vamos comer um peixe Então aqui agora Calma aí Acho que é assim Coloca Nem sei como é que coloca Vamos lá Como é que abastece Isso daqui Ai meu Deus do céu Agora eu tô Agora eu tô com medo mano Olha só Tô com duas barrinhas só Como é que alimenta Isso daqui Ah sim Beleza Tem que clicar Vamos acender essa porra aqui Vamos colocar o peixinho Já aqui ó Pronto Olha o barulhinho dele Torrando Que nem eu falei Com os caranguejos né Articulaçãozinha Estalando ali Hum Delícia hein Já empurrei minha cama Tô desesperado de fome aqui É Mesma coisa que o peixe Mas vamos Vamos cozinhar primeiro o peixe Agora E depois vamos cozinhar Um caranguejo Vamos ver quanto que cada um recupera De fome Nossa O cara tá bem ruim hein Ainda bem que eu fui ver Isso daqui agora Senão Era capaz de a gente morrer Já no segundo dia Pro nobice me Tem que cuidar muito Esse relógio Temperatura em graus Tá 18 graus agora Na hora do almoço Será que já foi Peixinho Foi já ou não foi Foi nada mano Faz o seguinte então Caranguejo é mais rápido Acho Deixar ele cozinhando ali Pegar nossa caminha Fica mais perto daqui ó Porque Tá fogo hoje hein Tá bem frio o negócio 18 graus Fica pertinho do fogo aqui E essa comida que não assa nunca Até pensando em fazer uma segunda fogueira cara Pra assar as comidas mais rápido A hora demora Parece que Quando não tinha essa cordinha aqui era mais rápido ainda Do que agora Passa logo porra Enquanto assa vamos pegar uma Um coco Onde é que tem coco Aí Aqui tem coco Pronto Só tem um acho Vamos descer agora bem na manhosa Aqui no último vídeo Quase Me matei né Quase quebrei minha perna Pra descer nesse Desse coqueiro Não tem mais nenhum coco ali Aqui tem ó Isso aí Acho que isso aqui tá bom né De coco Vamos dropar um coquito aqui Vamos tomar e comer esse coco cara Porque o cara tá desesperado de fome aqui Coitado desse cara Também né No meio de uma ilha Não pode comer comida boa Comida caseira Tem que ficar comendo Essas coisas aí né Que ele inventa Pô acho que o peixe cozinhou hein Vamos ver Aê Cozinhou Cozinhou Não era nem peixe Era o caranguejo Até tinha me esquecido Tinha posto caranguejo Vamos lá então Já recuperou bem até Tudo Mas vamos Vamos tomar mais um coquinho então Só pra garantir né Que fica um pouquinho mais cheio Aquela barra Porque Eu acho que se a gente Se a gente Enche toda a barra Demora mais tempo pra ele Pra ele sentir fome e sede Se a gente deixar tipo Uma barrinha menos ali Eu acho que daí não é muito bom não Melhor a gente encher tudo de uma vez Quanto a comida Nem precisa me desesperar tanto Porque tem muita fonte de alimentação Aqui Tem o coco ainda Que eu posso estar tomando E comendo Tem as batatas Só que a gente encontrou bastante Na outra ilha também Aqui também tem bastante Tem umas três O que mais que temos? Caranguejo de um monte Peixe também Que é bem fácil de encontrar O único problema mesmo agora É a bebida Porque eu não sei O que eu vou fazer com a bebida pessoal Realmente não sei Vai ser tenso isso Eu tenho que aprender Uma outra forma De De conseguir Uma bebida Tô guardando essa água Aqui pro Pro último caso Pro caso de urgência mesmo Que eu tô guardando Fazer o seguinte Ó Vamos Vamos craftar Acho que uma Um machado Vamos ver o que a gente pode fazer Com isso daqui É Deixa eu gastar uma corda Com isso Nós vamos né Uma hora esse machado aqui Nosso vai acabar A gente vai Se ferrar ainda Ah Ficou em cima do outro E quando acabar esse daqui A gente vai usar já O próximo Que foda E pessoal Depois de construir nossa casa Eu quero construir um barco Mas um barco bem foda A gente já tem aqui Ó Jerry Can né Que é pra Pra colocar no No motor A gente pode fazer um barco Motor pessoal É Não vai ter que ser só no ruminho não Não vai ter que ser Só nesse remo chato aqui Vamos ficar também Daqui a pouco com um barquinho já Com motor A gasolina ainda Coisa de xarope Bom Acho que eu vou encerrando Esse vídeo por aqui Pessoal Espero que vocês Tenham curtindo aí A série de Stranded Dips Sobrevivência na ilha isolada Se gostaram Não se esqueçam de deixar A avaliação de vocês Nesse vídeo Deixando os seus Likes E favoritos Que ajudam demais Na divulgação Deste vídeo E do meu canal Se vocês conheceram O canal Por meio deste vídeo E curtiram a série E querem assistir Mais episódios Não se esqueçam então De se inscrever no canal Tá O canal é focado Em jogos de sobrevivência Logo em breve Eu vou trazer pra vocês Vídeos de Deyze Deyze Standalone Tudo ao seu tempo Tá Mas Essa série aqui Tá ficando muito fora Eu tô curtindo muito De gravar ela E eu tô adorando Ver que tem bastante Patriarcas também Que tão apoiando E tão pedindo E tão pedindo pra mim Continuar fazendo ela E isso me anima demais Porque Pô Não é MTA Tá ligado Vocês tão curtindo Outra coisa também E Não é porque Tipo Não é que eu não goste de MTA Eu adoro MTA Só que eu sempre quis trazer Também outras coisas Pro canal Antes eu não podia Porque Eu tinha um PC muito fraco Mas agora eu não tenho desculpa Agora eu tô com esse PCzão aqui Da NASA Então eu posso estar trazendo Um conteúdo ainda mais Foda pra vocês Então é isso aí pessoal Valeu Um grande abraço a todos Até o próximo vídeo E Fui